A CIDADE NO BRASIL Toda essa preparação pra festa de comes e bebes com o rei tá me deixando... Consente? Então está na hora de adoçar a boca com um delicioso suco zazune. O néctar dos deuses. Depois de você. Desculpa. Opa, desculpe. Esse era o último? Você acabou de me dar uma grande ideia. Você vai usar um canudo pra fingir que deixou o bigode crescer? Não, seu bobo. Pudemos conseguir a remessa mais fresquinha de suco zazune do reino arco-íris. E sei exatamente onde conseguir. Comes e bebes. Comes e bebes. Terão bolos de neve, sorvetes e crepes. Estou louco para ir a esse tal de comes e bebes. Guarda arco-íris! Estou sedento e faminto. Que horas a festa da Vera vai começar? Hum... Às três da tarde? Pelas lavandas laranjas, isso me dá um pocado de horas para me preparar. Guarda arco-íris? Por favor, lustre meu cetro pra mim. Enquanto isso, vou me preparar para os comes e bebes. Aqui estamos! O vale da Fazenda Feliz! E ali está a ilha do musgo zazune! Bartobi, essas ilhas são tão bonitas! Sejam bem-vindos! Vera e Bartobi! Oi, fazendeiro moça! Vamos dar uma festa de comes e bebes para o rei arco-íris hoje. E viemos perguntar se o senhor não poderia... Uma remessa fresquinha de suco zazune? Uau! Como o senhor sabe? É por isso que todo mundo vem à ilha musgo zazune. É como se ele pudesse ler mentes. O fazendeiro moça me deixou impressionado. A matéria-prima do suco zazune vem do musgo zazune, no qual cultivamos aqui neste campo. Ah, isso é tão... Uau! Musgo zazune, fofinho! Tão acolhedor! Tão maciamente bacio! O musgo zazune pode crescer em qualquer lugar, fazendeiro moça? Só conseguimos fazê-los crescer nessa ilha, porque eles crescem bem rápido. Veja! Isso foi rápido! Agora vou lhe mostrar como este musgo vira suco. Bartobi! Vamos lá, seu gato preguiçoso! Ah, o quê? Tá, tá legal! Ah, só mais um segundo. Tá legal! Eu acho melhor parar agora. E ali está a ilha da suqueira zazune. Uau! Essa suqueira é gigantesca! O musgo zazune é coletado. Então ele vai para dentro da suqueira. A suqueira espreme e bate todo o musgo, que depois é torcido para liberar toda a polpa. Incrível! Isso já é suco zazune? Quase. Quase? E aqui está. Um suco zazune fresquinho. Apreciem. Perfeito. Levem o quanto quiser para o seu... Come-se e etc. e tal. Uau! Obrigada, fazendeiro moça! Disponham! Tchauzinho! Como você foi parar aí, musgo? Bartão B! Vamos lá! Ah, peraí, já tô indo. Acho que eu devia devolver esse musgo ao fazendeiro moça. Fazendeiro moça! Fazendeiro moça! Fazendeiro moça! Fazendeiro moça! Fazendeiro moça! Ah, bem. Acho que eu vou ter que ficar com esse... Pedaço muito macio de musgo. Super macio pedaço de musgo. Maciamente macio. Uau! Tão macio. Está confortável? Ah, pode apostar. Bartão B! Chegamos em casa! Hum, foi uma viagem e tanto. Ai, acho que eu vou tirar um cochilo. Vamos, Bartão B! O rei vai chegar a qualquer momento. Ai, tá legal. Uau! Tá legal, musgo. Você fica bem aqui até que eu volte pra dormir em você. Eu te levo pra casa mais tarde. Turma bem. Um último pedido. Pode me ajudar a arrumar a mesa, por favor? É claro que sim. Você cuida da comida e eu das bebidas. Uau! Tá tudo bem? Ah, sim. É que eu acabei de ver um ponto que precisa ser limpo, mas deixa comigo. Gol! Gol! Gol do Bartão B! Que golaço! Os cartos vão à loucura! Como está indo com as bebidas? Bem! Até agora, tudo bem! Estão quase prontos! Tenho certeza que levou um tempão pra você colocar todo o suco nas bolinhas de suco. Bem, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Tudo pronto? Tudo pronto! Sim. Oh! O que que é tudo isso? História engraçada. Lembra de todo aquele musgo que vimos na fazenda do musgo mais cedo? Bem, eu acidentalmente trouxe um pedaço bem pequenininho de musgo pra casa comigo. Sim, eu fiz isso. Bem pequenininho? Era bem pequenininho quando nós chegamos, mas não está tão pequenininho agora. Tá legal. O fazendeiro Mozer nos disse que os musgos crescem muito, muito rápido. Esqueceu? Oh-oh. Eu acho que eu dormi nessa parte. Já mencionei o quanto os musgos são incrivelmente macios? Algumas vezes. Mas olhando pelo lado positivo, agora toda casa pode ser a minha cama. Agora eu posso tirar um belo cochilo em qualquer lugar. Seja aqui, seja ali, seja lá. Toda parte, todo canto e lugar. Vou dormir e relaxar na cozinha ou no sofá. Seja na mesa ou fogão, na geladeira ou no chão. Os musgos parecem não ter fim. Talvez estejam aqui só pra mim. Se espalhem, vamos lá. Agora eu tenho onde deitar. Seja aqui, seja ali, seja lá. Toda parte, todo canto e lugar. Oh, musgo, você é tão bom. Foi uma ótima música, Bi. Mas olha o quanto o musgo cresceu enquanto você cantava. Vai ser difícil fazer o nosso comes e bebes numa casa com o musgo por toda a sala. Sem problema. Eu tiro ele daqui. Cresceu de novo. Foi exatamente o que aconteceu na fazenda. Tá legal. Novo plano. Vamos fazer a festa lá fora. Damos um jeito nesse musgo mais tarde. Ótima ideia. Podemos impedir que o musgo saia da casa fechando todas as portas e janelas. Rápido, Bi. Fecha a porta. Problema resolvido. Agora podemos ter o nosso comes e bebes aqui fora. Sim, aquele musgo não vai mais a... Lugar nenhum. Oh-oh. O nosso probleminha com o musgo agora é uma grande confusão de musgo. Precisamos da ajuda para pararmos com isso. A ajuda dos desejos. Ô, Felpudo. Oi, Felpudo. Por favor, nos leve para a árvore dos desejos. Mais rápido. O musgo está se espalhando. Rápido. Muito bom mesmo. Oh, saudações, Vera e Bartolby. Oi, Zee. O que está fazendo? Estamos praticando equilíbrio. Peguei. Obrigado, desejos. Vamos continuar o treinamento mais tarde. Em que posso ajudá-lo, Vera? Estou preparando uma festa com comes e bebes para o Rei Arco-Íris hoje. Mas estou com um grande problema com o musgo Zazune. E parece que só está piorando. Quarks e Quasares! Está em toda parte! O musgo está se espalhando por toda a Cidade Arco-Íris. Tudo bem. Vamos relaxar e pensar sobre isso. Parece que o musgo se tornou um grande problema. O que pensa em fazer, Vera? Bem, o Bartolby trouxe um pouco de musgo do Vale da Fazenda Feliz e o musgo cresceu muito rápido. Mas ele é tão macio! Preciso de um desejo que me ajude a impedir que o musgo cresça e se espalhe por toda a parte. A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera. Está na hora de conseguir seus três desejos. Estou pronta! Árvore dos Desejos! Árvore dos Desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Poderes mágicos para mim Tá legal, já consegui os meus três desejos da Árvore dos Desejos, Zee. Pode me mostrar quais são os poderes deles? Mas é claro que posso. Vamos ver... Ah, sim. Aqui está. Respirador é o nome do desejo do ar. Ele tem uma super capacidade respiratória. Isso quer dizer que ele inala e sopra com muita força. Com tanta força assim, ele vai conseguir mandar o musgo para longe. Qual é o próximo? Onde está... Gelado é um desejo que pode congelar qualquer coisa. Perfeito! Eu posso congelar o musgo e com isso impedir que ele cresça. Ótima ideia! Vamos fazer picolé de musgo! Ah, Bartolby! O seu último desejo é o torcedor. Ele tem a capacidade de misturar coisas completamente diferentes. Eu não sei como o torcedor pode me ajudar a impedir que o musgo cresça. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Obrigada, Zee. E obrigada, Árvore dos Desejos, por seus desejos conceder. Tchau, Zee. Obrigada pela ajuda. Tchau. Tchau. Trabalho esplêndido, guarda-arco-íris. Agora meu cetro está tão brilhante quanto uma estrela. Estou pronto para ir à Casa da Vera para a festa dos comes e bebes. Uma parede de musgo? Não sabia que estava em época de musgo. Não consigo passar por ela. Pode tentar. Petúnias roxas? Que infortúnio! Ah, não! Está ainda pior. Se não acabarmos com o musgo rápido, todo o reino arco-íris vai se transformar no reino musgo Zazune. Ah, mas o que há de tão terrível no reino de musgo Zazune? Partoubi, você entende o que está acontecendo aqui, não é? Ah, entendo sim. Mas é que eu vou sentir tanta falta do musgo. Oh, Partoubi. Bem, é hora de darmos um fim nessa confusão de musgo. Vip, zap, zuf, eu escolho você! Acorde, respirador! Vem meu desejo com o bebê! Está pronto para sugar e sugar e soprar o musgo para longe? Hum, hum. Respirador, dê o seu melhor. Eu sei que você consegue. Ah! Uau! Uau! Espera aí. Quando você inalou, o musgo se soltou e foi direto para a sua boca. Acha que pode sugar ainda mais musgo? Hum, hum. Tchauzinho, musgo. Uau! Você tem o poder de sucção de um super-aspirador. Bom trabalho, respirador. Agora para dentro de casa. Dentro da casa também? Partoubi. Ai, tá legal. Pode entrar. Agora vamos limpar o resto da vizinhança. Pronto, tudo limpo. Acho que ele quis dizer me desculpe. Hum, hum. Tchauzinho, musgo. Nunca vou esquecer o quanto você é fofinho. Super-hiper-fofinho. Vou te arrumar algo tão macio quanto para poder dormir. Promete? Promessa de patinha. Tá legal, mas não acho que você conseguiu encontrar algo mais macio que o musgo super-macio Zazune. O musgo tá chegando no castelo arco-íris. Você consegue sugar mais musgo? Hum, hum. Obrigada pela ajuda, respirador. Volta aqui assim que você tiver digerido tudo e tenha voltado ao tamanho normal. E agora é hora de congelar as coisas. O Felpudo! Temos que impedir que o musgo se espalhe ainda mais. Tá legal, gelado? É a sua vez. Zip, zap, zuop. Eu escolho você. Acorde, gelado. Bem, eu desejo conceder. Suba a bordo, gelado. E pegue o agasalho, Partoubi. O clima vai esfriar. Ha! Mas todo meu corpo já é um agasalho. Ah! Aaaaaaah! Achou mesmo que o gelado pode congelar tudo isso? Nós temos que tentar. É a hora de congelar o musgo. Zip, zip, zip. Tá funcionando. O musgo parou de crescer. Vamos continuar. Zip, zip. Zip, zip. Zip, zip. Zip, zip. Zip, zip. Zip, zip. Viva! O gelado conseguiu. Todo o musgo foi congelado. E agora vamos para o castelo arco-íris. Pronto. E... Vai! Você conseguiu o gelado. Bom trabalho. Agora pode voltar. Olá, Vera. Batum bem. E imaginei que não teríamos mais a nossa festinha de comes e bebes. Tivemos um probleminha com o musgo Zazuni, Vossa Majestade. Mas impedimos que ele crescesse. Assim que tirarmos todo o musgo congelado, começaremos o comes e bebes. É! E vejam, o clima não poderia estar melhor. Está quentinho e ensolarado. Quentinho? E ensolarado? Eu tenho a impressão que todo o nosso esforço vai por água abaixo, Vera. O quê? Essa não! Ai, eu não devia ter pego aquele musgo da ilha do musgo Zazuni. Me desculpe, Vera. Eu fiz isso. É tudo minha culpa. Está tudo bem, Bartubi. Vamos fazer tudo voltar ao normal com o meu último desejo. O torcedor! Mas como o torcedor vai impedir que o musgo cresça? Tudo que ele faz é torcer, torcer e torcer. Tenho a impressão que já vi algo parecido com isso antes. Mas onde? Onde eu torci massa para fazer pretzels para o café da manhã. Estavam deliciosos. Que delícia. Muito bom. E eu torci um balão para fazer um ratinho de balão para você essa manhã. Eu adorei o ratinho de balão. Bem, enquanto durou. E a suqueira que vimos na fazenda do moce. Lá tinha um misturador que torcia o musgo e transformava em suco. Espera um minuto. Bartubi! É isso! O torcedor pode transformar o musgo Zazuni em suco Zazuni. O musgo vai sumir e ficaremos com o suco. Me parece um ótimo plano. Se alguém pode se livrar de todo esse musgo, é você, Vera. Obrigada, Rei Arco-Íris. Pronto, Bi? Sempre. Exceto quando estou dormindo. Mas não estou. Então, sim. Vip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, torcedor! Vem, eu desejo você, Bi! Tá legal, torcedor. Vamos torcer todo o musgo para limpar a cidade! Girações giratórios! Isso é ótimo! Obrigado, Vera! Foi um prazer, Vossa Majestade. Vamos lá, Bi! Me siga! Por aqui! Vem aqui! Só mais um pouquinho! Isso está parecendo uma bola gigante de suco. E está me deixando com sede. Está legal, pessoal. Se preparem para a chuva de suco Zazuni! Ah, mas que maravilha! O respirador e o gelado ajudaram muito na limpeza do musgo. Mas o torcedor fez muito suco para todo o reino arco-íris. Amo o suco Zazuni e fica ótimo com biscoitos fishpuff. Está legal, torcedor e respirador. Já podem voltar. Pelas amoras roxas, Vera. Esses comes e bebes estão ótimos. Obrigada, Vossa Majestade. E o melhor de tudo, não há mais nenhum musgo no reino arco-íris. Sim, sim. Bartobi, eu não esqueci da nossa promessa de patinha. Sabia que não esqueceria. Eu tenho aqui... Um novo travesseiro para você dormir que é tão macio quanto o musgo. Ah! Ai, obrigado, Vera. Mas não tem como o travesseiro ser tão macio quanto... Bons sonhos, Bi! Hum! Uрg! Obrigada! E depois...